Oi, gente! Desculpa, eu tô comendo chocolate, sim, porque eu sou gordinha. Então, tô aqui pra gravar no dia de sol, última semaninha no Canadá. Vou pela minha escola! Então, gente, eu saí agora da escola, eu saí antes, tipo, na segunda short day, que vai até as 2h05 a aula. Aí eu saí antes porque quando eu tenho o Professional Cook no último bloco, a gente não tem aula. Então, fui pra casa, agora estão voltando pra escola e vou dar uma voltinha nela com vocês. Então, gente, esse aqui é o atalho que eu pego todos os dias pra ir pra escola. Ele começa lá atrás. E aí eu dou bem no campo da escola, que é esse aqui. Ai, hoje em dia tá muito lindo, gente, porque fazia mais de um mês, assim, que não dava sol. Aí aqui é o campo, é normalmente quando tem Fire Drill ou Earthquake Drill, que é, tipo, contra incêndio, treinamento. Aí tem as letrinhas lá e tu vai de acordo com o teu sobrenome pra fila. E aí pros internacionais tem uma fila especial. Aí aqui tem os esportes, tipo, futebol, é field hockey, é futebol americano. Aí aqui tem outro campo, que é normalmente pra summer season, que é quando tem beisebol. É só beisebol mesmo. Aí aqui tá a Isa, ainda que eu sempre subo essa rampinha aqui. Aí eu entro pela parte da quadra de tênis, que também quando tem sol a gente vinha nas aulas de PI aqui, que é Educação Física. Aí aqui dá uma parte do estacionamento, que é tanto pros professores quanto pros alunos. Aí aqui tem uma entradinha, que é da quadra de tênis. Aí tem a parte de cima e a parte de baixo, que normalmente a turma fica dividida, entra a parte de cima e a parte de baixo. Aí tem cesta de basquete também. Esses retangulozinhos são os portables, que são, tem algumas aulas que não são dentro da escola em si, mas que são dentro desses portables. Nossa, quase dei de cara aqui. Mas tudo bem. É a minha aula de inglês, fica naquele portable. Ou não, é nesse. E aí tem aulas como social studies, aí ali pode subir pro campo. Aqui é uma outra saída do ginásio. É, nesse aqui, nesse portable, a minha aula de inglês. E aí naquele, eu não sei o que que é. É, aí aquela, é, essa escola em formato de X, minha querida Dover Bay. E aí, ela, ela é dividida em quatro corredores, que é o A-Win, B-Win, C-Win e D-Win. Que aí é dividido de acordo com áreas. Aí eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Olha, gente, muito linda. Aí tem, tipo, a bandeirinha é do Canadá, tem lugar pra pôr bicicleta aqui na frente. Aí, tipo, aqui à esquerda é a sala da Miss Stiggins, que é responsável pela gente. E agora eu vou adentrar. Tá, esse aqui é o B-Win, que aí tem os offices, tem os, os lockers. Aí, tem um corredor aqui, eu acho que esse aqui tem treinamento, aí aqui é entrada pra cozinha. Aí, tipo, aqui é a parte mais artística, assim. Tipo, foods. Aí aqui é a banda. Aí aqui é a dança. Essa aqui é responsável pelos estudantes internacionais. Aí, essa parte principal é o Wait Room, que é onde todos os estudantes ficam. Tá, esse aqui é o C-Win, que é, tipo, tem aulas mais aleatórias, assim. É, tipo, animação, que é de fazer... animação, né? Esse aqui é de Woodwork. Aqui embaixo. E agora eu vou ter que subir a rampinha de novo. É, esse aqui é o C-Win. Esse aqui é o Molde Purples, que é, tipo, onde foi no comecinho das aulas nossa reunião Wait Room, de novo. Essa aqui é a partezinha dos lockers. Aí, esse aqui é o D-Win, que é, tipo, onde tem... Nessa parte da escola eu tenho aulas mais teóricas. É a minha aula de Chemistry, fica aqui. Aí aqui é a sala de Física. Cada professor tem a sua sala aqui. É Biologia. Biologia. Aí dividido por grades também, tipo, tem grade 11, grade 12, e assim vai. Física. Hoje a gente teve final de Chemistry. Aí aqui é a sala que eu tenho aula de Chemistry. É, tipo, tá meio silencioso que o pessoal tá tudo fazendo teste. Aí aqui é a outra saída desse corredor, que eu sempre saí pra pegar o ônibus. Aí aqui é uma outra escada que dá pro segundo andar. Que o andar de cima eu acho que são das grades 10 e menos, que é tipo, primeiro ano pra baixo. Aqui eu acho que é só a partir de grade 8. Aqui é a outra saída que dá pro campo. Ó, história. Eu acho que aqui é história, socials. Inglês. Matemática, só que pros menores. Geografia. Mais matemática. A gente tem fins de pequenitude, né, amores, que não é muito comum filmar aqui não. E aí tem... Tipo, tem outras salas, assim. Tipo, até as mesas são diferentes, assim. Moral. Quadro de aviso, no caso. E aí aqui é o banheiro. Isso aqui é só pros funcionários. Aí aqui tem a biblioteca. Tipo, toda essa parede de vidro aqui à esquerda. Tipo, é mó gracinha a biblioteca aqui. Depois eu entro pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o e-win, que é tipo, corredorê. E aí também, tipo, tem aulas do grade 10, eu acho. Socials. Em inglês. Em inglês de novo. Só que esse aqui é tipo, pro pessoal da grade 10, que são os mais novos. Sim, é uma hora. Sim. Gente, essa biblioteca é mó gracinha. Aqui tem tipo, um banheirinho assim. E é isso mesmo. Aí aqui tem tipo, cala de fotografia. Isso aqui eu acho que é tipo o e-win. E-win não. E-win. 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 É só, isso aqui é um e-win. Aqui tem a educação física, essas coisas assim, aí tem a entradinha pro ginásio, aí tem a saída, tipo, que é a saída principal, e aí, tipo, é que nem eu falei pra vocês, entra e aí vai direto pro atrium. Legenda por Sônia Ruberti